Este acidente foi registrado na zona sul de Pato Branco, na rua conhecida como Rua das Associações, que se interliga a rua Ivaí. Este veículo Fiat bateu forte no poste, tendo a sua frente destruída no impacto. Uma equipe do SAMU esteve no local prestando atendimento às vítimas, mas ninguém se feriu gravemente. O veículo registrou danos materiais de grande monta e as causas do acidente não foram informadas, mas o local é uma curva fechada, exigindo a tensão e velocidade reduzida dos veículos que por ali transitam, justamente para evitar situações como esta.